A gente é um prazer estar aqui com você mais uma vez E gente, somos Du e Michel, uma dupla que tá chegando agora no mercado aí Uma música que tá sendo tocada pra caramba aí no Brasil Que é a música cena de novela, que é uma música minha e do Michel Eles vão cantar daqui a pouco E graças a Deus, trabalhando bastante Como é que tá? Vocês fizeram um show semana... essa semana ainda, semana passada? Semana passada, aqui no Villa Country Foi muito legal, já tem... tá tendo repercussão? Ou esse ano já começou diferente? É... bastante repercussão, né? Nós fomos recebidos com muito carinho aqui E a gente vai tocar, acho que o mês que vem agora de novo, né, Du? E no Villa E eu quero também convidar as pessoas que querem conhecer Du e Michel mais um pouquinho É www.duemichel.com.br Aproveitando que você já tá aí na internet Então www.duemichel.com.br Eu gosto, né? Opa, e é verdade, por exemplo Porque ela acompanha a gente e sabe as músicas nossas A distância foi o que separou nós dois Não consigo mais viver aqui sozinho Eu preciso acabar com essa dor do meu peito Vem que sem você eu não vivo Ulisses e Moisés que são do escritório do Edson, né? Da W3 Produções Como tá o momento agora, momento de vocês, Ulisses e Moisés? Bom, a gente viveu um ano de mudanças, o ano passado, né? 2009 foi um ano de muitas mudanças pra gente Porque até então a gente tava com o nosso escritório Nós estávamos com o nosso escritório no interior, em Itacoaritinga Meio que cuidando de tudo Nós tínhamos a nossa equipe Mas a gente sempre tava, na realidade, passando tudo pela gente pra gente poder resolver Aí em 2009, quando a gente veio pra cá, pra São Paulo com a W3 Aí mudou tudo Quer dizer, na realidade, a nossa preocupação foi em produzir um show legal Foi em compor, que é uma coisa que a gente também faz E deixou a cargo deles Trabalhamos demais, viajamos o Brasil divulgando, fazendo shows Abrindo muitas portas, conhecendo muitas pessoas Que é o caso de vocês, nossos amigos, né? Muitos amigos aqui em São Paulo E agora, preparando um disco novo Que tá assim, gente, tá muito legal Tem, assim, algumas participações que vão ter nesse... Quem? Por enquanto tem o Edson, né? Que é o grande chapa Tem, nós estamos confirmando aí Mas eu acho que a Maria Cecília vai participar com a gente O Rodolfo Tem um outro Cabra da Pesada aí Que vem com a gente no disco também E o repertório desse disco tá bem legal A gente tá entrando em estúdio agora A partir da semana que vem Mais dez dias no máximo A gente já tá entrando pra poder Dar sequência nesse trabalho Nesse sexto trabalho Então, assim, tá muito legal As composições estão super bacanas Tem muitos parceiros Tem música minha com Ulisses Que não compunha Começou a fazer música Músicas minhas com o Daniel Que é nosso irmão Que também é um outro Nosso irmão mais novo Que canta também Que compõe super legal Tem músicas com o Edson Com o Flavinho Com o Henrique Com o Nikon Enfim, tem... Tem um show do Edson E você, hoje Qual a mensagem que você tem pro Edson? Olha, que Deus abençoe E alumine o seu caminho Com certeza tá tudo certo Você fez tudo certo E vai dar tudo certo Se Deus quiser Porque Deus tá contigo E você realmente é uma pessoa Muito importante pra música sertaneja A gente torce pelo seu sucesso também A Thaís de Alexandre tá contigo no Abre Eu ouvi no rádio Uma música cheia e linda Fiquei esperando pra ver quem era E eram vocês? Somos nós O Novo Cara A Thaís de Alexandre E a Tupi FM Sucesso em primeiro lugar Sem dor nenhuma Como sempre, né? Tocando também da Thaís de Alexandre Quero agradecer aos fãs As pessoas têm ligado Têm pedido a nossa música É uma música do trabalho nosso É uma canção minha do Darcy Rossi Que é o Novo Cara, né? O Novo Cara? O Novo Cara É isso aí Lógico que a gente vai terminar essa matéria Cantando um trechinho Dá pra cantar? Só o Alexandre? Vamos lá Eu sou o Novo Cara E nada se compara Com o cara que eu já fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar Olha aí, vai por aí afora, né? Beijão pra você